GB pilantra, cara Ih, vai morrer, olha lá Falou, maluco Vai morrer lá, ó Assista a morte lentamente É porque ele é vacilão, dava pra ele ter dado uns ataques pra sair, olha lá Adeus Adeus, meus amigos, olha que morte cruel, cara Olha que morte cruel desse cara Olha o desespero dele Olha o desespero dele tacando Olha ele tacando com o Lila, socorro Alguém me achou, gente Tchau, cara Ele não caiu, ele sobreviveu, cara Ele sobreviveu Parabéns